Ah, ora viva! Boa tarde, bem-vindo. Igualmente. Peço desculpa. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por ter recebido-se. É muito gentil da sua parte. Meu caro, nós aqui na minha produtora procuramos projetos inovadores. E a ideia de um pasteleiro que quer mudar de vida e que tem coisas para dizer através da arte, através do cinema, vejo potencial nisso, vejo verdade. Fale-me das suas ideias. Ora bem, eu achei que para começar a minha carreira no cinema devia abordar temas que me são familiares. Vai daí, a minha ideia é de um pasteleiro na Guerra Civil Americana. Pasteleiro esse que fica amigo de uma tribo de índios para quem faz Magníficos dos Censes. A tribo adota o nome do filme Danças com Bolos. É bom, não é? Pois. É acho. Então, e mais? Mais? O que é que tem esse e mais? Tenho, tenho. Então, segunda ideia. Um pasteleiro ambicioso vai para a América em busca do sucesso. Abre uma pastelaria em Nova Iorque ao pé da bolsa. As coisas correm bem, mas não tarda, sobe-lhe o êxito à cabeça e vê-se envolvido em negócios obscuros, nomeadamente drogas e fraudes. Começa a ser investigado e o negócio vai por algo abaixo. Nome do filme, o bolo do Wall Street. Dois ideias que me parece que tem. Pois é, quer dizer. Então, histórias que não envolvam pasteleiros. Também tenho. Tenho uma que não envolve pasteleiros. Então vamos ouvir isso. Não envolve pasteleiros e é assim mais para o fantástico. Ah, mas é esplêndido. É esplêndido, dá a força. Bom, até é o seguinte. É de noite. Um casal de namorados passeia por uma floresta. De repente, ele olha para ela. Ela está apostada por ele. Mas há qualquer coisa estranha no olhar dele. Algo diferente. Ele começa a contorcer-se. A lua cheia parece estar a exercer uma magia estranha sobre ele. De repente, a namorada encolhe-se. Com medo do que está a acontecer com o protagonista. Quando ela volta a olhar no lugar dele, está um pano de Deus. Mas um pano de Deus com os olhos do moço. Atenção. E é isto. Diga-me uma coisa, senhor. Ah, Inno. Senhor, Inno. Este último filme, por acaso, chama-se o Bullies-Homem. Exatamente. Então, mas como é que o senhor... Mas o rapaz não é pasteleiro. É até que aí te contas. Bom, então... E vou usar dentro também. E aí... Tchau, tchau.